O que é isso aí que tu tá mastigando, cara? Ficando. Ah, tá, eu sei que fosse um tabaco. Hã? Tabaco. Ih, perto de tabaco. Tu não fuma? Fuma. Fuma um paeiro? É. Vamos fumar um paeiro? Cadê? Vou pegar. O meu é fã do paeiro também. Tu faz... Faz... E aí? Maravilha dessa pessoa, mano. É paeiro de paulista, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. É de fumo, hein? É de fumo. É de fumar. Não, de fumar é assim. Agora eu quero saber o que é que tem dentro. Ah, tabaco, tabaco. Tabaco, ó, confiado. Tabaco, não tem, não tem. Eu também não fumo essas paradas, não. Não, esse daqui eu não fumo essa peste, não. Não? Eu fumo é do preto mesmo. Tu tem aí? Que você é bolar um? Esse não é do preto, não? Não, esse daqui, ó. Entendi. Tem que ter torrado. Não tem o paulistinho aí, não? Ele foi abrir pra conferir. Certíssimo. Nessa casa é importante mesmo. Meu amigo. Ó, esse aqui é do preto, ó. Confere aí, esse é do preto mesmo. Olha, eu odeio manter essa porra aí. Ajeita isso, se quiser. Olha, ó. Não, nós vamos felizes pra casa. É, esse daqui é. Opa, aí sim. Eu ainda vou fazer ele mais pequeno pra ele ficar mais forte. Tá, boa, boa, boa. Bom, o cinzeiro tá aí, o esquerdo tá aqui comigo. Oxe, vamos embora. Vou tacar fogo no nariz dele agora. É, boa. E tu, por que que você teve essa ideia de entrar pro YouTube, gravar as paradas? Então, onde surgiu isso? Não foi ideia não, meu irmão. É, tudo começou, eu sempre gostei da natureza, igual eu falei. É, quando eu era criança, eu era, eu me considero um destruidor da natureza. O que que é destruir? Não é tomando a palavra dele, é quando o cabra não tem o que fazer. Tá bom, não tem o que fazer. É, não, foi, não tinha o que fazer mesmo. Porque ali nós fizemos uma putaria. E deu bom, olha. Entendeu? Porra, tá com o maior relogião aí, Tiringa, porra. E eu sem, ó. Cara dele. Vai me presentear um. Então, quando eu era criança, igual eu falei que a gente morava na roça, eu tinha a opção de ou matar bicho pra gente comer ou ir pra enxada. enxada, e eu sempre fui meio mais malandro, vamos dizer assim. Eu falei, não, eu vou matar bicho, vou caçar, né? Melhor do que enxada. É, e aí era pra comer mesmo, é real, real. Não é história criada, não. E aí eu matava bicho pra gente comer. Na idade que eu vim aqui pra São Paulo, a condição melhorou um pouco. Aí você, porra, aí eu tentei fazer algo pra retribuir, de certa forma, o mal que eu fiz pra natureza. Tipo assim, meio que conscientizar a população de que não precisa matar até as cobras, por exemplo. Porque cada animal tem sua importância na natureza. Tem um porquê. Tiringa discorda. Não gosta de cobra, não. E aí eu criei o canalzinho mais nessa intenção. Nem imaginava, nunca na vida que eu imaginava. Foi através até de um amigo meu, o Rei da Serpente, Haroldo Bauer, que fazia já um trabalho, já tinha milhões de seguidores. E eu mostrava alguns vídeos pra ele, eu pegando jacaré, arraia, sucuri, que pra lá pra gente não existe esse tipo de animal. Pelo mundo aí, eu gosto das aventuras. E aí ele criou o canal pra mim, não fui eu, ele que criou. Eu nem sabia mexer nessa porra. Eu filmava os primeiros vídeos meus, era assim, em pé, o celular em pé. E aí fiz aquele vídeo quando é um dia. Comecei a postar um vídeo, só que eu postava um hoje, daqui três meses, um outro, quando eu ia uma outra viagem. E aí um dia eu tô lá em casa, lá na chácara. Tiringa trabalhava lá comigo, caseiro. E a minha filhinha, final de ano, ia comigo, né? Todo ano vão comigo, inclusive a gente tá indo agora essa semana, passear, mora aqui com a mãe. E eu tô filmando ela pegando os pintinhos lá na chácara, pra mandar pra mãe dela, a interação dela com os animais. Aparece uma cobra. Olha, eu acendi meu cigarro aqui. Acenda, fique à vontade. Não tem mais jeito mesmo, já tentei fazer de tudo, mas não tem jeito. Parar de fumar, vai morrer essa desgraça. Não, e tu pensou que vai ficar? Ah, mas eu também vou morrer, pô. Não, mas poderia retardar um pouco, não? Ah, por causa de um cigarrinho de palha, cara. Ah, vai, mete o aço aí, pô. Arrebenta. E aí, voltando à história. Tô filmando lá, minha filhinha pinga uma cobra, bem na hora que eu tô filmando. Uma cobrinha salamanta. Mas tem aquele mito que aí esse doidão aqui chega com um pau pra matar. Mas vai matar a cobra, Tiringa? Matar. Mas matar por quê? Essa cobra é a mais perigosa do mundo. Como assim? Ela mata sete. Mas, Tiringa, essa cobra mata sete? Como que ela mata sete? Esse vídeo é o que bombou. Enfim, foi o que... Bum. Viralizou primeiro. Viralizou, é. Se ela morder um animar e ele tiver selado, ele vai morrer. Aí você vai tirar a cela do animar, a cela vai estar suada, porque o animar que morreu suou, passou o veneno pra cela. Tirou, colocou em um outro cavalo, vamos dizer assim, o outro morre. Tirou, enfim, vai até o sétimo. Tá veneno da... Pô, tá maluco. E aí, o que que acontece? Muita gente se identifica com isso. Eu também, na minha infância, achava que era assim, porque tinha aquele mito, a salamanta, que é a jibóia arco-íris, aonde, na verdade, é uma cobra que não faz mal pro ser humano. Ela pode te morder, mas ela não vai te matar, ela não tem veneno pra matar o ser humano. E aí eu peguei a cobra, falei pra ele que ela não morre. E como é que você prova? Tiringa, essa cobra não tem veneno. Como é que você me prova? Vou deixar ela me morder. Se ela me morder e eu tiver veneno, eu vou morrer e a chacra é sua, eu tô te dando. E se eu ficar vivo, nunca mais você mata a cobra. Aí ele viu vantagem demais. Morde cobra, morde! Deixei, tem esse vídeo no canal. Você tava disposto a deixar uma cobra te morder? Deixei. Independente se tivesse veneno ou não, caralho. Não, eu sabia que não tinha. Mas mesmo assim, deve doer pra caralho uma cobra morrendo. Ah, mas nessas coisas não, dói pra esses... Que tem medo aí, ó. Mas enfim, aí foi que começou tudo. Aí sim, aí eu agi meio que, vamos dizer assim, na malandragem, vamos dizer assim. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei meio que... Falei, não, o caminho é esse. Comecei a desvendar esses mitos. Então sempre pingava algum animal, a gente tá lá, tem bastante mesmo. Então eu ia lá e bum. E cada um, ele tem uma história diferente. Tudo história verdade. É, tudo verdade, viu? É, Tiringa não gosta de mentira não. Ah, eu gosto não. Quando você eu contar uma história, pode assinar. Pode assinar com tinta de ouro, que é verdade. Isso aí que virou nisso aí, hoje aí tá essa loucura toda aí. E quando tu, quando tu tá de bobeira lá, que tu já acabou todos os trabalhos e tempo fazer, tu faz o que? Tu joga um baralho? O que que tu faz? Não, eu jogo não. Não joga não? Deixei de beber, tava dentro dos dezenove anos, bebi ontem, deixei de jogar baralho, tem dezoito anos. Baralho também deu muita dor de cabeça? Deu. Eu só bebia tomando uma. Aí, ali quando eu começava a perder, padre, eu tomava de duas encaixadas, que era pra poder subir para a mente, que era pra poder catar o dinheiro que tinha na mesa, eu digo, agora eu fico sem nada aí, vamos embora. O meu é isso daqui, já tá pronto. Não ganhei, toma por cento e vamos embora. Entendeu? Brabo demais. Deve ter arrumado muito problema mesmo. Ainda bem que tu parou. Aí eu digo, não, aqui de qualquer maneira eu tenho que dar duas, escolher uma. Ou matar a gente até virar perto, ou então abandonar a profissão, porque senão vai terminar morrendo. Aí eu parei. Tá certo? Porque de qualquer maneira, a primeira, sem segunda, não tem, né? A terra de Valentão é o cemitério, aí eu digo, homem. E tu tá feliz agora com a sua vida? Graças a Deus. Fala uma coisa que você conseguiu fazer aí agora, que você sempre quis fazer e que... Olha o relógio dele. Ah, tem esse relógio. Ah, e que relógio é esse aí? É um relógio da hora? Ô, Tiago, com todo respeito, mas teu relógio tá ao contrário, cara. Tá. Mas é porque ele tava acabando com o meu... Pô, isso aqui é eu... A chave. Entendi. Entendi. Aí a chave fica... Aí eu mudei de posição. Ah, mas eu, de todo jeito, eu dei o jeito. E tu consegue ver o hora assim com ele de cabeça? Oxe, mas tu é doido, mano. Porra, é só... É só... Tá bom, mas é meio... Sei lá, deve mexer com a mente um pouco essa porra aí, né? Depois que o cara acostuma, deixa o cara arrancar. Pode arrancar, não tem problema nenhum. Pode arrancar. Toma. Não, agora... Pega com sua perna. Igual que você enfina. Ah, tirou. Pegou, então... Guardem. Tá com ciúmes da latinha, né? Guardem. Que é bruto, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.